Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 19 de maio aí de 2023, né? Amanhã que é dia do pavão, dia do urso e dia do cachorro. Esse é um termo que eu vou jogar aí na esquerda, na minha direita agora, na coluja. E vou jogar o tabel de hoje, né? Que é o touro, né? O porco e o cachorro. Quase que ele deu agora, né? E o danadinho do avestruz com 0,1 vem, né meu amigo Tomé? Mas não vê com aquilo que nós passamos. Nós não passamos a 301. Vou deixar aí 6 milhares na tela aí pra você e o link também aí da triva aí pra você tá fazendo seus jogos aí tranquilo. Beleza? Tá aí algumas duplas boas aí pra manhã. Ó, pavão e osso, pavão e cachorro e urso e cachorro. Gosto de jogar a cabra e o porco. Hoje veio a cabritinha aí, mas não vê o porquê tu não. Bom, então vamos lá. 1,39 repetiu. Então 319 do cachorro e 391 do urso. Aqui, 573 do pavão. 3,75 do pavão. 8,79 também repetiu de novo, né? Então 7,89 do urso. 2,92, 992 do urso. Aqui, 874 do pavão. 5,76, 6,75 do pavão. 2,18 do cachorro. 2,19 do cachorro. 1,92 e 2,91 do urso. Aqui, 5,92 do urso. E aqui nós já falamos. Então, amanhã as dezenas dominantes. É 19,91, 11,99. Espírito do dia, pavão, urso, cachorro, cavalo, boi e vaca. Tá aí 3 milhas boas pra jogar invertido. E tá aí alguns centenas. E na coruja agora eu vou de cachorro, viado e vaca. Outro terno. Vou jogar esse aqui também, ó. Camelo, leão e peru. Vou jogar esse terninho aí. Valendo esquerda e meia direita pra ver se pesca alguma coisa. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó. Pavão, urso, cachorro, viado, vaca e peru. Beleza? Forte abraço a todos aí. E boa sorte!